Olha turma, hoje é o dia dela da Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, em várias cidades do Oeste e Noroeste do Estado. Missas estão sendo celebradas. Carla Esquizato tem as informações pra gente ao vivo. Como é que tá a programação de celebrações no feriado, Esquizato? Bom dia. Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos assiste. Pois é, em Rio Preto, na Basílica, Nossa Senhora Aparecida já teve missa à meia-noite, às seis da manhã e às oito horas. Às cinco e meia da tarde vai ter uma missa, seguida de procissão luminosa. Na paróquia Nossa Senhora Aparecida, a programação começou cedo também, viu? Com missa e procissão, às oito horas da manhã. Às seis da tarde, outra missa vai ser realizada. Em Arasatuba, teve missa na Catedral Nossa Senhora Aparecida, às oito da manhã. E pra quem não pôde comparecer, vai ter outra às sete da noite. Na Capela Santa Rita de Cássia, a celebração de Nossa Senhora Aparecida é às oito horas da noite. Na paróquia Senhor Bom Jesus da Lapa, a missa é às oito da noite. Ainda em Arasatuba, na Capela São Domingo Sávio, a celebração vai ser às cinco horas da tarde. Em Presidente Prudente, na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Marcondes, A programação começou às sete da manhã. E daqui a pouco, ao meio-dia, começa outra missa. Às três e às cinco e meia da tarde, mais duas missas serão realizadas com a procissão luminosa e uma grande quermesse. Agora, a gente viu agora há pouco no Bem na Hora, não é, Casa Grande? Que hoje, além do dia de Nossa Senhora Aparecida e também o dia das crianças, é o seu dia. Então, eu queria pedir licença para quem está em casa, para poder desejar para você um feliz aniversário. Tudo de bom na sua vida, muita paz, muita saúde. Um beijo de toda a equipe aqui de Rio Preto, viu? Beleza, Carla. Obrigado pela lembrança, viu? Fico todo tímido. O pessoal que me conhece um pouco mais de perto sabe que no aniversário eu fico mais retraído, um pouco mais tímido. Mas obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pela lembrança. Um beijão para você. Valeu.